E agora vamos para a previsão do tempo. Ricardo, como vai estar o tempo aí em São Paulo? Vai chover! E no Rio de Janeiro, como vai estar? Também vai chover! Na Bahia, como vai estar? Puta que parada! Como vai chover? No Ceará? Tá chovendo! E no Acre, como vai estar o tempo? Bom, no Acre vai fazer sol. Muito obrigado, Ricardo. Ficamos aqui então com a nossa previsão do tempo e até o próximo final de semana. Um dedo no teu cu e um beijo na tua alma.